Música Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Se Vira CX Galera, eu quero saber de vocês o seguinte Se vocês também receberam essa mensagem aí do Mercado Pago a respeito de pessoas jurídicas Hoje dia 7, por volta das 16 horas, o Mercado Pago notificou vários dos seus clientes Com a informação de conta pessoa jurídica, tá bom? E vários inscritos aqui do nosso canal mandou para a gente print no privado E também os nossos demais amigos ali do grupo de WhatsApp aqui do nosso canal E eu quero saber se vocês também receberam essa mensagem aí do Mercado Pago Provavelmente nos próximos meses o Mercado Pago vai trazer mais novidades aí Para vários dos seus clientes, né? Com essa nova função pessoa jurídica Tentei entrar em contato agora há pouco aí pessoal com o time do Mercado Pago No entanto, não tive êxito O aplicativo estava com problema, tá? Não consegui entrar via WhatsApp, nem através de ligação E muito menos via e-mail, tá galera? Devido agora há pouco, né? Muitas pessoas terem recebido essa mensagem aí de pessoa jurídica Provavelmente muitos tentaram entrar em contato com o Mercado Pago Para saber mais detalhes E aí eles tiraram essas funções aí de comunicação temporariamente, tá bom pessoal? Mas assim que possível estarei trazendo mais novidades para vocês A respeito da conta pessoa jurídica do Mercado Pago Provavelmente vai vir aí cartão de crédito com limite super alto, né galera? Em relação à pessoa física A gente sabe que quando se trata de pessoa jurídica Os limites dos cartões são mais elevados, né? As linhas de crédito também são bem melhores Então, comente aqui abaixo Se você está interessado aí Em estar abrindo sua conta pessoa jurídica, tá bom galera? É assim que possível estarei trazendo para vocês Mais novidades aqui no canal Um forte abraço para vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí